Bom dia, eu sou o pastor Jonathan da Igreja Batista da Cruz e estou passando aqui para dar continuidade ao nosso devocional de ontem, no Salmo 39, no Salmo de Davi. Hoje, eu quero falar com você, refletir aqui alguns minutinhos sobre, Senhor, Tu és a minha esperança. Davi estava numa situação em que ele estava sofrendo disciplina do Senhor pelo seu pecado. E ele vai perceber que ele está numa situação terrível. Então, na parte do Salmo de ontem, Davi resolveu guardar silêncio diante da disciplina que Deus estava fazendo, porque ele entendia que aquilo que ele estava passando era a mão de Deus sobre ele. A partir do versículo 6, Davi começa a refletir sobre a brevedade da vida. E o versículo 6 diz assim, Salmo 39, a partir do versículo 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo. Pelo golpe de Tua mão, estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tens de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta quando grito por socorro. Não fiques insensíveis às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de Ti. Davi vai refletir aqui sobre esse momento de disciplina que ele está passando. E a primeira coisa que ele entende é que o mundo é mau e que a vida passa depressa. Aliás, ele pediu para que o Senhor mostrasse o quão breve era a vida dele. Quanto tempo que ele tinha de vida. E Deus mostrou para ele que a vida passa muito depressa. No versículo 6, ele diz, De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, montou a tesouros e não sabe com quem eles ficarão. Livra-me de todas as iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Davi concluiu aqui aquilo que eu e você percebemos pela nossa experiência diária. Que esse mundo é mau. As pessoas estão correndo atrás de ajuntar tantas riquezas, tantos tesouros, tantas coisas. E elas não sabem nem para quem vai ficar aquilo que elas possuem. E há uma sede em adquirir, em possuir cada vez mais. Outra conclusão que Davi chegou, que eu e você também podemos concluir isso, facilmente, é desrespeito à brevidade da vida. Se você já perdeu alguém que você amava muito, você já concluiu isso por uma experiência muito dolorosa. Que as pessoas que a gente ama, na nossa opinião, elas nunca viveram tempo suficiente conosco. Poderiam ter ficado um pouco mais com a gente, não é mesmo? Se você perdeu um pai, uma mãe, uma avó querida, você teve essa mesma experiência, de perceber que você queria ter um último abraço, de que você queria ter um tempo mais com aquelas pessoas. Nós percebemos isso na nossa vida diária, né? Muita gente anda tão cega que não percebe o quão breve é a vida. Tão orgulhosas, tão de nariz empinado, brigando por tudo e com todos, com um andar buscando realmente conquistar coisas o tempo todo. Não perceber que a nossa vida é breve nos leva, primeiro, a uma atitude arrogante diante de Deus. Nos leva a não pensarmos que, uma hora ou outra, nós seremos chamados a prestarmos conta diante do Senhor. Então, aquele que não entende que a vida é breve, ele vive uma vida de arrogância, primeiramente, com Deus. Em segundo lugar, a pessoa que não percebe o quão breve é a vida, ela não dá valor para as pessoas. Ela está em busca, muitas vezes, de coisas materiais. Ela usa pessoas para adquirir coisas. E nós deveríamos fazer exatamente o oposto. Nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas, usar os objetos, né? Mas também não perceber que a nossa vida é breve, ela tem uma reação dentro de nós, de valorizarmos, de não valorizarmos realmente as coisas mais importantes da vida. De andarmos inquietos e preocupados com tantas coisas, e de não pararmos para desfrutar dos momentos bons que a vida nos traz. Davi vai perceber isso no versículo 7. Ele diz, Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança, Davi afirma aqui. Davi percebe que, diante da maldade do mundo e da finitude da vida, ele não podia esperar ter esperança das riquezas ou das pessoas, que somente Deus é que poderia ser a esperança que ele necessitava. Por isso, ele afirmou no versículo 7, Tu és a minha esperança. Eu quero concluir falando para você aqui, que talvez você esteja numa situação como essa que Davi descreve aqui. Aflito, triste, ou correndo atrás de tantas coisas que não têm trazido a você a esperança que você tanto precisa, o propósito de vida que você tanto precisa. Você tem vivido uma atitude arrogante diante do Senhor por não entender que a vida é breve. Mas Davi falou aqui, olha, diante da brevidade da vida, a nossa vida passa como um sopro. A vida é muito rápida. Davi nos chama a atenção para colocarmos a nossa esperança em Deus. Isso vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa disposição para com Deus, vai permitir que a gente desenvolva com Deus um relacionamento profundo de amor. Vai permitir que a gente oriente o nosso próprio ser, o nosso próprio coração para aquilo e para aquelas coisas que têm valor hoje, que são as pessoas, os relacionamentos. E vai melhorar a nossa vida em comunidade. Os nossos relacionamentos vão melhorar. Vão melhorar no teu trabalho, vai melhorar na tua família, porque agora você está orientado para viver a vida aqui, entendendo que ela é breve, valorizando cada momento como uma oportunidade de Deus para você ser abençoado e abençoar alguém. Que você possa refletir sobre isso nessa manhã. E deixa eu orar com você, pedindo que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e nos faça perceber que a nossa vida é muito breve, mas que Ele é a nossa esperança. Pai querido, a nossa vida passa tão depressa e nós não encontramos ao Pai sossego, alento, propósito ao Pai em mais nada, porque somente o Senhor, somente Jesus é a única esperança da nossa vida. Nos ajuda a entendermos essa verdade, de que nós precisamos viver de maneira diferente da que temos vivido até então, valorizando a tua presença e os relacionamentos, porque a vida passa muito depressa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.